Olá, que bom encontrar vocês mais uma vez para falar de coisas bonitas aí para a sua casa. E falando em casa, hoje tem novos ambientes da Mostra Casa Cor Rio Grande do Norte 2015, que teve como tema a Brasilidade. E no programa de hoje você vai conhecer projetos incríveis de Léo Dias e Joyce Stella, Zandra Caldas, Sabrina Morim e Raquel Torquato. Novas propostas que visam sempre o bem-estar, o conforto e o aconchego. Mas, para começar, nós vamos apresentar a vocês uma matéria que fizemos com o arquiteto e também artista plástico, Regis Cavalcante. Olha que história bonita, gente! Eu sempre me interessei por desenho, por pintura, isso tudo. Foi desde criança. Eu sempre fui muito curioso em aprender como é que a pessoa consegue fazer uma pintura que é bidimensional, ela parecer tridimensional, esse tipo de coisa. É arte visual, arte plástica, no sentido que é desenho, pintura, gravura. É curiosidade. É curiosidade, entendeu? Tentar botar a experiência que a gente vai tendo de vida, disso tudo. Porque, olha, para mim o que importa muito não é o que está representado ali. Isso, para mim, tanto faz, ser uma pessoa, ser um objeto. Para mim, o que interessa é me expressar tecnicamente na coisa. Você que conhece o Hotel Tambaú, ele tem aquela rampa de entrada que vai até a recepção. E tem duas paredes enormes, tem mais de 30 metros cada parede, daqui a uns 50 metros. Então, aquilo estava nu. Me pediram para fazer um painel nas duas laterais. E pediram que fossem coisas alusivas à Paraíba e tudo, né? De um lado, eles queriam as obras de Sérgio Bernardes, aqui, que foi o arquiteto que planejou o Hotel Tambaú, que fez o projeto. E o outro é mais a parte mais turística daqui, né? O que é que a gente tem no sertão, na praia. Eu me expresso de diversas maneiras. Eu não me prendo a uma escola, a um estilo só, alguma coisa. Evidentemente, que é como escrita, você, por mais diferentes obras que você faça, com motivações diferentes, mas sua personalidade está sempre ali. A mensagem é que é estética só. Quem olhe, entenda como eu entendi. Você viu, se emocionou, gostou. Qualquer arte é a expressão da emoção. Casa Cor Rio Grande do Norte 2015 A mensagem é que é muito legal. Bem, a sala de jantar foi criada com a linha de traço do nosso projeto. A gente tem uma linha contemporânea, mas a gente trouxe o resgate da cultura nordestina, do nosso interior. Porque o tema da Casa Coé é brasilidade. Então a gente escolheu o Nordeste para trazer essa inspiração. E a gente representa isso exatamente nos materiais, nos adornos e nos acabamentos. Exatamente esses tons que a gente usou representam o Nordeste. A terra, o barro, a madeira, aquela folha queimada, maltratada, do sol, da seca. Então são esses tons de terra, esses tons terrosos, do cimento, batido, da terra, que a gente usou no nosso ambiente. Um bom exemplo é a luminária, o pendente em cima da mesa. Nada é que é um trabalho bem artesanal, mas que tem uma pegada um pouco contemporânea. Então assim, você pode utilizar do artesanato num ambiente sofisticado. E foi justamente isso que a gente procurou. Um ambiente contemporâneo, mas que tivesse a se pegar também um pouco do artesanato. As fotografias foram assim feitas daqui da região. A gente pegou um fotógrafo daqui, da nossa cidade. Ele viajou pelo interior do estado e tirou essas fotografias. Foi um trabalho exclusivo para o nosso ambiente. Para justamente fazer essa ligação com o ambiente. Os adornos retratam também essa questão da brasilidade, da ligação com o nosso estado. Então assim, tem o trabalho com a madeira, o trabalho manual com a palha. Então tudo tem a ligação, tudo se encaixa aqui no nosso ambiente. A gente adora fazer um ambiente que é para receber os amigos, receber a família e confraternizar. Eu acho que é um ambiente que sempre agrada a todo mundo. Mas a gente faz isso porque a gente gosta. Esse projeto de Casa Cor é um projeto que a gente gosta de fazer. É um projeto como se fosse nosso. É o cliente somos nós. Na Casa Cor desse ano a gente utilizou um conceito mais estilo industrial. Que é uma coisa um pouco mais diferente do convencional realmente. Esse quarto do filho tem 20 metros quadrados, certo? É um quarto de um jovem descolado realmente. E puxado mais para esse estilo industrial. Nós selecionamos para o ambiente alguns materiais reutilizados, como na mesa do computador. A gente utiliza o piso de ônibus. Nós criamos uma escultura em aço cortém. Usamos o grafismo, que é uma arte local. O design, que é mula preta, usamos o banco serpentina, a poltrona basquete. O apito, que é uma caixa de som, que é bem para um rapaz, uma coisa bem interessante. A pintura do nosso ambiente foi o marmório. Também uma mão de obra especializada para fazer esse material. Ele faz o efeito de cimento queimado, que remete também ao estilo que a gente tinha pensado. Elas se surpreendem, porque assim, eu já ouvi de várias pessoas. Ah, é um pouco diferente, sai do convencional. Porque realmente assim, não é uma coisa tão tradicional. Não é um quarto que você costuma realmente ver na casa dos clientes. Para poder receber os amigos, tem a lareira, os momentos de frio que tem na serra. E onde ele pode desfrutar de um espaço para receber os amigos e mostrar o seu hobby. Houve uma mistura do contemporâneo com o rústico. Para trazer a pegada, que é a tendência hoje em dia. A gente fazer a mistura de vários tipos de formas de arquitetura. E que a gente faz uma harmonia que casa muito bem. Então a gente usa o rústico, algumas coisas, você vê que tem peças rústicas. E tem misturado com coisas contemporâneas. Foi tido um cuidado muito grande com a preservação da natureza. Então a sustentabilidade está presente aqui no ambiente. E quase 100% do ambiente. O eucalipto, que foi a estrutura que a gente usou. Que é uma madeira de reaproveitamento florestal. Usamos também o pinos. A baia não tem nada de alvenaria na baia. Ela é toda feita de pinos. Então depois toda ela vai ser reaproveitada. A gente teve o cuidado de inserir todas as colunas. Em 3,5 metros. Para ter tirado todas as histórias. Depois para reaproveitamento. Então a gente teve muito o cuidado com a sustentabilidade também. Poxa, o nosso programa terminou, hein? Mas continue ligadinho com a gente em nossos horários alternativos. E para saber tudo e muito mais que acontece aqui no nosso programa, além de outras matérias e dicas de decoração, acesse também o nosso site. Lá tem sempre muitas novidades bacanas para você. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.